A ideia é o formato de cada conclusão Mas há muitos que não levam este preceito em consideração Já que há deficiência MC Fela e a família Tubarão Vão mostrar a sua intenção Diria Gaston Júnior, Diria Mona, Diria Peloso Diria Solo, Caminho, Bolões, Produções Mostrem a vossa colaboração Quando eu sou subireno Cíclo da fama Está puxando o pato Vídeo é uma mulher Coloca o vampiro No humor das pene Produções E da pedra dole E, e, e Quem é do salmizar Ah, ah E quem é pato fora Ah, ah E quem é pato fora Ah, ah Olha a família E, e, e Olha a família pra ver E, e, e Olha o dinheiro E, e, e E, e, o pênis E o dinheiro E o dinheiro E, 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 e E, 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 e Atravido a gente dos pachas Neibos, sabem que sou Gensa da flow, que também sou Burifico a mente com esta canção Tem rimas também sobre o chão Seja querido ou salomão Preparado empurro com caião Petrangola em peso put your hands down DJ Dominica, ta saibem Música E quem é da pedra an orlä Quem é do sam Ingzara Em quem é batom forá E quem é batom forá Ajaio de DJ Miguel Luxo Ajaio de DJ. Ojo de DJ Mor himself Ajaio de DJ Niger Quem é pra tu toca dançar, filho só chega não pra cobiçar Broca e salteira é nosso combate, na paz pra poeta e comandante Moralizando é bem nascendente, próprio venço é que está derrevesse Nesta batucada eu pregunto, seu amor é daquilo que eu faço Por isso sou chamado reiato, canta linda pois neste confesso A chefe mandida manda um abraço, a nossa presença é vosso sucesso Vamos tá falando o que é nosso, povo mongolê chucurumês Com o DJ solo demos um passo, MC Tigre é nosso conceito Família agra é o nome dos keuchos, DJ se torna, DJ aparece DJ lavado, DJ with o cheiro Quem é da pedra do rei, quem é dos ames amados Quem é bato foraz, quem é bato foraz Eu sou do DJ solo Eu sou do DJ principal Hoje o DJ Martinas Hoje o DJ o atalado Atenção, exactão, onde fui a parição Na formação de um embrião Hoje raciou no coração da multidão Petrangola e sambizanga Ambas são a minha posição Igualidade, a consciência, a ignorância Nunca me detei A resistência, a passividade Prestigia, a dignidade, pra viver dia Frielidade, proformulinha De ser lidado, ao rabo da futurologia Inspiração maturizada Tipo explosão, tartilharia Preocupação, definitiva Acerta a batalha Pra quem se encontra na tejetória Vem, que ainda tem vaga Digno B DJ Calo Simbo, DJ Solo Caminha, eu vou nas produções Eu é, tá saindo bem Digno da B pra morrer Digno dos amizanados Digno Bato Foraz Digno Bato Foraz Hoje me dete a dar Ah, ah, molestam firme E o rato Ah, ah, o DJ M.J. Ah, ah, o DJ K.P.A.T.A.E Só fui picolé, só fui baralha Desta vez só venho bem formado Fui enviado pelos meus sonhos Jovem golando Vem caçar pulando pro futuro Diga não, a dilinquência Paremos também com violência Sabes que é crime? Despertamente, em potestão Mais uma fecha Desta vez só pra romper 10 É tubarão que mexe as ideias Só peixe com grande qualidade Fez da frente, vim com rafio 4 pra romper Sendo o mundo duro com alto nível Vou pro menino, chega o West Ham Só de talento, desigosto Levanta a moral Vem fazer resistência litoral Estamos no top Vem fazer, porque tá da Silva Em se fala Em se fala Quem quer da piedra morrer Quem quer dos amens amados Ah, ah, e quem é barro fora Ah, ah, e quem é barro fora Ah, ah, o DJ Paloi Baby, o jn c'ai marreá Ah, ah, o DJ que'a no oi Baby, o jn c'ai marreá Baby, o jn c'ai marreá Hz, chico plan Vem che영, DJ Castel Jr. DJ filoso DJ puna Família Koubarã, e você vê lá Ai, ué, ué Família Lata, Mãeca Lugamata B.J. Gaston Júnior, mostrando o suco de ponta como é que a minha voz é suave Se meteram com os manos Mexeram onde não deviam Mexeram onde não deviam Mexeram onde não deviam Ei, mamãe, mamãe Ei, mamãe, mamãe Mexeram onde não deviam Mexeram onde não deviam Mexeram Yeah Patricões Patrick, DJ Chance Ha, ha, ha Ha, ha, ha Tá, tá! Abertura Marcos A CIDADE NO BRASIL